e fala galera Vinícius Vieira por aqui seja muito bem-vindo ao canal galera nesse vídeo de hoje eu vou apresentar para você um novo aplicativo que está na Play Store que dá para tu ganhar no mínimo 25 reais por dia simplesmente assistindo vídeos todos os vídeos que você assistir talvez aqui no YouTube no Instagram no Facebook entre outras plataformas talvez vou ter você não esteja ganhando nada eu vou te mostrar um app que tá na Play Store que você ganha por assistir vídeos a cada minuto beleza fica tranquilo não é não vou te vender nada aqui com não é indicação de curso você não precisa indicar ninguém caso você não queira dá para tu ganhar dinheiro simplesmente assim assistindo o vídeo beleza se você já gostou da ideia faz o seguinte eu conto com a tua ajuda nesse sentido me deixa tua inscrição aqui ó se inscreve no canal ativa o Sininho e deixa o teu like porque aqui eu entrego o vídeo todos os dias que ensinando a ganhar dinheiro pela internet e também eu faço live segunda terça quinta sexta e domingo às 18 horas no horário de Brasília beleza você está vendo esse resultado aqui ó na tela do meu celular amigão sabe o que que eu faço quando eu preciso de dinheiro eu simplesmente abro o celular faço uma simples operação de copiar e colar e pronto o pics já está disponível na minha conta para mim gastar se você quiser descobrir o que eu e um grupo de pessoas estamos fazendo todos os dias para termos resultados iguais ou até melhores que esse faz o seguinte eu deixei o link aqui no comentário fixado e também abaixo desse vídeo de uma Live ao vivo que eu irei fazer mostrando o passo a passo clique a clique do que é preciso você fazer para ganhar dinheiro usando o seu simples celular exatamente isso o mais legal que essa transmissão vai ser ao vivo aqui no YouTube então o link da Live já está aqui disponível para você clica lá já ativa o lembrete dessa Live para você não perder essa oportunidade Olha só oportunidades só batem uma vez na porta clique agora no link já ativa o lembrete da Live e vem comigo ao vivo eu vou te mostrar na tela do PC na tela do celular o que é preciso você fazer para ter resultados e pics todos os dias vem comigo não chega de delongas vem para tela do meu computador que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso usando simplesmente o teu celular e para tu pegar o link do aplicativo que eu vou te apresentar aqui hoje é simples tu vai aqui ó nesse vídeo que você tá assistindo no segundo link ou no comentário fixado quando você clica aqui no segundo link ou lá no comentário fixado você vai cair numa página do meu blog onde tem um resumo sobre o aplicativo que tu vai fazer rola para cima até o final lá vai ter os botões para você baixar o aplicativo tá bom isso aqui eu tô apenas simulando não são esses aplicativos que eu vou te apresentar hoje é para criar um outro novo aí o sempre você vai pegar o link assim segundo o link da descrição é direcionada para a página do meu blog você rola até abaixo para cima até embaixo você vai clicar aqui e você vai acessar o aplicativo o aplicativo do qual estou falando para você é esse aqui é o peito roni pedi work é não sei a pronúncia correta do aplicativo mas o aplicativo de ganhar dinheiro já baixei ele aqui no meu celular vou clicar simplesmente abrir e aqui tu define o que que tu vai como que tu vai criar tua conta se aqui é pela conta do Google da Microsoft eu acho melhor a conta do Google é muito mais rápido para você poder fazer o teu cadáver clicou aqui você informa a conta que você quer usar beleza e o bom desse aplicativo galera aquele data tanto para o para o Apple bem como para o Android né você pode instalar nos dois Apple ou Android beleza e aqui vou te informar o transforme o seu tempo em lucro a solução flexível tudo sobre controle exatamente para você ganhar dinheiro apenas com teu celular é importante que você leia isso aqui fica tranquilo esse aplicativo aqui tu não precisa investir nada para poder ganhar dinheiro nele tá um aplicativo totalmente gratuito que está na Play Store aqui a página inicial do aplicativo aqui mostra como funciona beleza e aqui mostra os recursos da plataforma eu vou clicar aqui em entrar galera eu já fiz o meu registro vou clicar em entrar já fiz o login né agora eu vou fazer eu já fiz o cadastro agora eu vou fazer o login na plataforma e aqui galera ele vai mostrando o saldo para você fazer o seu ganhos estimados né os saldos sabe o que é mais legal é em dólar que você ganha aqui nessa plataforma tá em dólar literalmente em dólar Lembrando que quando tu recebe quando tu faz o teu cadastro você precisa confirmar o teu e-mail tá vendo ele pedindo aqui ó verifique o seu e-mail ver para você clicar no link de ativação Então vamos lá se você observar que eu já recebi o e-mail deles eu vou simplesmente clicar aqui para ativar as notificações e boa e aqui funciona da seguinte forma galera você tá vendo que eu não ganhei nada ainda né porém você vai aqui ó você tem várias formas de ganhar você clica em gane ele vai te mostrar quais são as funcionalidades por exemplo você pode ganhar jogando você pode ganhar preenchendo pesquisas e você pode ganhar assistindo vídeos você pode ganhar fazendo compras online mas nesse vídeo objetivo é te mostrar como ganhar dinheiro assistindo vídeos aqui você tem duas opções a Fiber e a unit eu recomendo você sempre usar essa unit que ela paga muito mais ou por exemplo comece a assistir então aqui são breves anúncios por exemplo da binômio que você assistir esse anúncio e você automaticamente você não precisa clicar em nada aqui tá você assistir esse breve anúncio é um vídeo e você pronto já vai ganhar moedas que essa moeda pode ser convertida reais você saca pelo PayPal nessa plataforma aqui já apareceu o botãozinho de fechar o anúncio pronto já assisti já ganhei nove pontos dessa plataforma tem um outro assista mais um eu vou clicar aqui assisto mais um vídeo vídeo assisto mais um vídeo pronto daqui a pouquinho ela aparece o x aqui para mim e é simples assim galera eu posso deixar no automático basicamente aqui enquanto eu assisto eu ganho moeda para isso tá mas como que a plataforma me paga da onde ela tira o dinheiro se você observar isso aqui galera são anúncios que o YouTube tá vinculando aqui dentro desse aplicativo e à medida que o YouTube faz isso ele monetiza o aplicativo entende quando ele monetiza o aplicativo ele paga para o aplicativo para rodar os anúncios lá dentro e aí o aplicativo pega a parte dessa fatia e entrega para nós que somos usuários então e as empresas paga para o YouTube por exemplo essa empresa que é o link trade ela tá pagando para o YouTube para rodar esse anúncio o YouTube paga para o aplicativo para rodar dentro do aplicativo e à medida que eu e você assistimos a empresa do aplicativo nos paga para fazer isso então surgiu mais o x aqui vamos fechar o anúncio e ele já mostra que eu ganhei sete pontos tem mais um anúncio começa a assistir e e assim você passa o dia beleza enquanto você faz qualquer outra coisa o anúncio vai rodar aqui para você é outro anúncio da mesma empresa o link trade ó tá vendo galera é simples assim não tem dor de cabeça todo esse valor que é que você assiste vídeos e a empresa te paga o aplicativo te paga você tem como sacar em dinheiro em real literalmente para tua conta beleza eu já vou te mostrar a forma de saco fica relaxa aí se você já chegou aqui ainda não se inscreveu no canal se inscreve ativa o sininho deixa o teu like para mim isso me ajuda demais Beleza ó surgiu mais um x aqui eu vou fechar e pronto eu vou aqui para a tela inicial agora na página inicial se você observar aqui ó eu já tenho dois centavos de dólar em apenas alguns segundos assistindo o anúncio tá vendo galera dois centavos de dólar galera só que não parou por aí não ainda vou te mostrar outra forma de você ganhar aqui nesse nesse aplicativo tá caso você queira mais uma forma de ganho para você sacar é por aqui ó você clica em faturamento ele já vai te mostrar aqui ó você é como você é pago quando você atingir o limite de saque você pode sacar adicionar aqui uma forma de pagamento que uma delas é o PayPal e fica tranquilo se você não tem uma conta PayPal eu vou deixar um vídeo aqui no canal onde eu tenho aqui na descrição no canal para você abrir uma conta no PayPal sem precisar investir absolutamente nenhum centavo tá bom aqui mostra a configuração de faturamento e assim por diante você viu que em apenas alguns segundos eu ganhei dois centavos de dólar você sabe que o dólar hoje vale mais cinco vezes mais do que o real correto aqui você vai em programa de referência caso você queira duplicar a forma de ganhar convide um amigo ou alguém da internet para ganhar pai de Word se a pessoa fizer o primeiro pagamento ambos receberão 10 dólares de graça entendeu então seja tu convidou alguém aqui mostra a forma de você ganhar para você poder convidar alguém você pode convidar compartilhando o teu link de convite beleza não precisa fazer nenhum investimento galera o link é o segundo abaixo do vídeo se você gostou da ideia já ativa o Sininho deixa o do like beleza e se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal mais se você quiser participar de uma Live ao vivo e dizer adeus literalmente ao seu chefe chato você não aguenta mais injeção de saco assistir cara essa Live aqui ó que acontece todos os dias na segunda terça quinta sexta e domingo às 18 horas horário de Brasília então se você não quer perder esse conteúdo vem aqui ó é só clica no link da Live e ativo lembrete para o YouTube de notificar assim que nós estivermos online forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo